Passa o tempo Não dá, não dá, não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá, não dá pra esperar Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá, não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobremesa Vai ficar Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar